O mercado cobra uma ação mais efetiva nessa discussão da revisão do modelo, especialmente as concessionárias. É preciso esperar a aprovação definitiva do PEG 3453 no Congresso Nacional para se ter essa mudança de concessão para autorização, para se resolver essa questão dos bens reversíveis? Eu já expus, inclusive formalmente, num voto que apresentei já há alguns meses, apresentei essa vota em fevereiro, na minha interpretação, a lei geral deu ao governo a responsabilidade de definir, a partir de uma avaliação de essencialidade e de disposição em assumir diretamente a prestação do serviço, se necessário fosse, de definir qual é o serviço que seria prestado em regime público e que serviço poderia ser retirado, está bem claro no artigo 18, da prestação em regime público. Na avaliação que eu fiz, que eu levei ao voto, eu procurei mostrar que essa era a lógica da LGT e que havia claras evidências da possibilidade e da conveniência, ou seja, da legalidade, da oportunidade mesmo de se retirar o STFC do regime público na maior parte do Brasil, em função da cobertura de serviços substitutos, em função da observação tecnológica, em função da mudança de hábito consumidor. E hoje, esse diagnóstico é consensual. Então, eu não consigo conceber que a Anatel faça uma revisão do contrato de concessão numa situação em que o projeto de lei, por alguma razão, não é aprovado num prazo curto. Eu não concebo que a Anatel produz uma revisão da concessão do STFC deixando de considerar essa realidade. Não é mais possível. Nós chegamos a um estágio em que a revisão da concessão será muito diferente do que foram as últimas, nos cinco anos atrás, enfim, com ou sem aprovação do PL. Obviamente, foi positivo para o setor que o Congresso passasse a debater essa realidade. É porque debater concessões no Brasil é sempre complexo, está na pauta, é algo que para outros setores da economia o governo deseja estimular, a figura da concessão é algo necessário e importante para outros setores. Para nós, em função da nossa, e sobretudo da possibilidade estabelecida de competição, não. Então, essa resposta é no seguinte sentido. A Anatel vai ter que concluir num prazo razoável, porque já fez a prorrogação de um ano da avaliação do contrato de concessão, da revisão do contrato. Tem que dar uma resposta até o final do ano, dentro do que a maioria do conselho entender como legal e como conveniente. E, eventualmente, deixar, se entender que não dá para fazer tudo, deixar, quando dá aprovação do PL, a conclusão do restante. Eu não vejo como ter uma revisão superficial e que aguardemos o PL, venha ele quando vier. Isso eu acho que está fora de cogitação. Então, o PL é necessário para uma série de situações e, eventualmente, para dar segurança, inclusive, para o investidor. Então, não é só uma questão de Anatel e o conselho entender se há ou não há legalidade em determinada mudança A ou B. Mas, do lado de quem investe e levando em consideração todo o plano de fundo do setor agora, temos a Ui numa situação de crise financeira, temos a telefônica apontando já há algum tempo a perda de sustentabilidade do objeto da concessão. Isso não pode ser ignorado, então tem que ser tratado de uma forma ou de outra. Era isso que eu estava querendo questionar. A situação da Ui, a série, vocês têm até o final do ano, foi a prorrogação até o final do ano. Se o PL não for aprovado até o final do ano, a Anatel dá uma posição e aí sai um decreto? Queria que você explicasse um pouco o que acontece. Não é a Anatel que aprova o decreto. Então, obviamente, nós temos que fazer uma proposta de revisão da prestação do STFC regime público, encaminhar essa proposta ao governo, via Ministério das Comunicações. O governo tem que decidir quais são os limites dessa reforma por decreto. E é uma decisão autônoma, a partir de uma proposta tecnicamente fundamentada da agência. Mas eu não vejo como a Anatel não encaminhar até o final do ano alguma proposta. Isso precisa ser feito. A situação da Ui, essas reclamações da telefônica acabam impulsionando isso e você tem as teles móveis também reclamando a questão da frequência. Não são as reclamações em si a constatação da realidade. O contrato carrega um conjunto de obrigações que são inúteis, são desnecessárias. Isso precisa ser revisado. Independente de reclamação, de avaliação, se isso está mais pesado ou não, que é diferente da telefônica para a Ui. O importante é que na agência houve amadurecimento de um diagnóstico de inconveniência não baseado em sustentabilidade econômico-financeira. Essa dimensão sustentabilidade da concessão que eu trouxe no voto em 2015, que foi aprovada pelo Conselho, diz respeito à avaliação do objeto da concessão. É como se estivéssemos avaliando se cabe ou não cabe manter um aeroporto ou uma estrada sob o regime de concessão ou deixá-lo à iniciativa privada como um todo. Só que com um diferencial a mais. Tecnologicamente o serviço está ultrapassado. Ele não é utilizado como se tivesse lançado a capa de voo, ninguém mais pegasse o carro para a estrada e a estrada estivesse vazia. A tarifa não resolveria o problema, quando a gente aumenta a tarifa, reduziria a demanda, porque as pessoas passaram a fazer aquela viagem com mochila de sobrevoo nas costas. Isso pode acontecer, talvez aconteça aí, nas próximas décadas, no mundo todo. Talvez a substituição dos meios de transporte leve à situação que o telefone fixo enfrenta hoje. Então, não é a situação específica de AOB que determina isso. A avaliação que está feita e posta em dois votos já apresentados no Conselho Diretor é que o objeto da concessão não justifica a manutenção da concessão. O objeto da concessão não requer que o Estado mantenha a sua responsabilidade sobre aquela oferta. O Estado tem que dedicar a sua atenção e, eventualmente, se a escolha política for essa, assumir a responsabilidade de manter a quantidade de oferta sobre outros serviços hoje. Essa é a avaliação que nos leva a encaminhar uma proposta, qualquer que seja a decisão majoritária do Conselho, até o final do ano para o governo, e o governo tomar a decisão que lhe cabe. Eu espero que o Congresso, que já está bastante envolvido, tenha a possibilidade mesmo, no momento eleitoral, de processar essa avaliação que fez, que faz sobre o projeto, mais ou menos nesse tempo, e que a gente consiga fazer as coisas num tempo único. Se não for possível, terá que ser dividido em dois momentos, não há dúvida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.